Olá pessoal, meu nome é Jonas, eu sou um dos instrutores e responsável pela parte técnica aqui da Drone Visual. Hoje eu estou com um equipamento de demonstração para vocês, que é o Matrice 210 V2 com RTK. Esse é um equipamento fabricado pela chinesa DJI, uma das maiores fabricantes de drones no mundo. Eu estou aqui na minha mão com um controle disponível para esse equipamento, que é o controle Sendense V2, repleto de comandos e ações rápidas. Ele está integrado aqui com a tela Crystal Sky de 7 polegadas, uma tela que tem uma ótima resolução. O Matrice 210 V2 RTK, ele vem incluído em sua caixa a base de RTK 2, que só está disponível e só é integrado com esse equipamento, o Matrice 210 V2 RTK. Essa base, ela tem a funcionalidade de trazer mais precisão para o voo do equipamento e também mais precisão para projetos de fotogrametria, onde a imagem e os dados capturados com esse equipamento irão ficar com uma configuração com precisão de nível centimétrico. Esse equipamento, o Matrice 210 V2 RTK, além da sua base, dos controles Sendense que vem integrado e a tela Crystal Sky de 7 polegadas, você ainda pode adicionar acessórios para fazer análises, como por exemplo, uma câmera termal de 640 x 512 pixels para fazer análises térmicas e análises de calor, câmeras com zoom de até 30x, ótico mais 6x digital completando 180x de zoom. É possível você colocar câmeras RGB de até 24 megapixels e filmagem até 8K, além de acessórios para identificação de gás, holofotes, falantes, enfim, são repletos os acessórios que dá para você integrar nesse equipamento de acordo com a necessidade de cada um. Além da funcionalidade dessa base aqui de fazer a fotogrametria e trazer precisão para o voo do equipamento, uma outra funcionalidade é a possibilidade de você realizar inspeções em locais com grande magnetismo, como por exemplo, linhas de alta tensão. Integrado com essa base, o drone não sofre esse tipo de eletromagnetismo, essa é uma das principais funções, um dos principais desenvolvimentos desse equipamento. A base já está ligada aqui por um tempo, já se posicionando, no software eu consigo fazer toda a integração da base com o drone e eu acesso tudo isso por aqui. Eu posso voar esse equipamento sem a base, não tem problema, posso voar ele só por ele com o GPS mesmo que já vem integrado no equipamento. Por base de posicionamento, essa antena que a gente deixou tem uns 10, 15 minutos apenas de comunicação, ela está encontrando no momento 10 satélites de posicionamento e no drone estamos com 20 satélites de posicionamento. Então isso daqui faz uma triangulação entre o satélite dessa base e o satélite do drone, os dois realizam essa triangulação para dar mais precisão. Além de toda essa integração e possibilidade de adicionar acessórios e sensores de câmeras para aumentar as possibilidades desse equipamento, a base DRTK-2, o controle SENDENSE, repleto de comandos e funções para integração rápida e acesso rápido ao software e a funções exclusivas do equipamento e as câmeras e acessórios disponíveis, esse drone está integrado com um sinalizador, um LED sinalizador, onde aeronaves tripuladas conseguem enxergar esse equipamento a mais de 5 km de distância. A base RTK-2 também desse equipamento foi atualizada e possui mais precisão em seu posicionamento. Além dessas duas funções de segurança, uma outra função que foi adicionada nesse equipamento é a detecção de aeronaves tripuladas próximas. Então no sistema, a todo momento que passa uma aeronave acima, o sistema alerta para informar que essa aeronave está passando próximo para o piloto conseguir fazer uma descida e se precaver de qualquer acidente. Vamos realizar um voo agora de demonstração com esse pipeline para vocês verem a estabilidade dele. Vamos lá! Então vou fazer uma decolagem aqui. Aqui Música Esse equipamento está disponível em nossa loja, eu vou deixar o link e o contato aqui no vídeo e também na descrição, entre em contato em caso de dúvidas. Muito obrigado e até uma próxima demonstração!